Um fato que impactou muito na música e na opinião pública nos anos 2000 foi o surgimento e a popularização do YouTube, uma plataforma de compartilhamento de vídeos online que permitiu que artistas independentes e desconhecidos pudessem divulgar suas obras e alcançar milhões de espectadores. O YouTube também se tornou uma ferramenta de marketing para as gravadoras, que passaram a investir em videoclipes e conteúdos exclusivos para a plataforma. Além disso, o YouTube possibilitou que os usuários pudessem acessar músicas de diferentes gêneros, épocas e países, ampliando seus horizontes musicais e culturais. O YouTube foi lançado em 2005 e logo se tornou um fenômeno mundial, sendo adquirido pelo Google em 2006 por 1,65 bilhão de dólares. Em 2009, foi apelidado de A Nova MTV, pois se tornou a principal fonte de consumo de música para muitas pessoas, especialmente os jovens. Alguns artistas que se destacaram no YouTube nos anos 2000 foram Justin Bieber, Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé, Adele, Coldplay, Arctic Monkeys, entre outros. Muitos artistas e gravadoras entraram em conflito com o YouTube por causa dos royalties, das regras e das restrições impostas pela plataforma. Por outro lado, muitos usuários e criadores de conteúdo defenderam o YouTube como uma forma de expressão, de democratização e de inovação da música. Portanto, o YouTube foi um fato marcante na música e na opinião pública nos anos 2000, pois mudou a forma como as pessoas produzem, distribuem, acessam e interagem com a música na internet. O YouTube também influenciou a indústria musical, a cultura pop, a política, a educação e o entretenimento, sendo considerado uma das maiores revoluções tecnológicas da história.